Gato Galáctico Olha minha ousada, vocês vivem me pedindo pra jogar alguns jogos E o que vocês pediram muito é Scary Teacher E essa vai ser a minha primeira vez jogando o jogo Eu imagino que pelo nome parece um pouco Hello Neighbor Mas eu vou dar uma chance porque vocês pediram, ok? E olha, se você foi uma das pessoas que me pediu pra jogar Scary Teacher Já deixa o gostei nesse vídeo e compartilha Porque eu tô fazendo isso por vocês Não é mesmo o boneco do Gato Galáctico? É por eles, não é mesmo? Viu? É por vocês Então vamos lá, essa é a minha primeira vez jogando Scary Teacher Senhora T é a mais cruel e malvada professora da escola E ela é professora de matemática Não me diga Eu vou contar um pequeno segredo pra vocês A maioria dos professores de matemática é mal Brincadeira, galera Mas os que eu tive foram bem maldosos Todo aluno tem muito medo da sua raiva e de suas punições Que tipo de professora é essa que hoje em dia, 2020, ainda dá punições pros alunos? Eu não conheço esse tipo de professora Você conhece? Você conhece? Conta pros seus pais Porque olha, punições assim... Não é certo Você tem que ensinar uma lição para ela Colocando pegadinhas em sua casa Ah, olha só, então parece que o feitiço vai virar contra o feiticeiro Já que a professora tá sempre dando lições pra gente, né? Como lições de casa e tudo mais Agora é a nossa vez Dá uma lição nela Beleza, gostei da premissa Vambora Objetivo Encontrar uma ratoeira e colocar na mesa Beleza Eu sou esse menininho de boné, olha que da hora Eita Como é feia Ela tá toda de boa em casa Meu Deus Essa é a casa dela Uma professora muito rica, hein? Vocês sabem, salário de professor não é os mais altos do mundo Mas isso aqui é uma mansão absoluta Agora tem que abrir a porta Tem que ir pra cá Tá bom Abriu Achei a ratoeira Peguei a ratoeira, galera Agora tem que colocar na mesa, é isso? Botei É isso Agora vambora Vamos deixar a professora machucar o dedinho dela Vamos ver Ah não Eita Meu Deus, a gente detonou os dedos dela Coitada, ela tá chorando, galera Eu não tô me sentindo mais tão bem com isso Ela nem parece tão má assim, chorando, galera Ela é apenas uma professora solitária Que ninguém ama ela Ok, segundo objetivo Vamos servir problema E arruinar o café da manhã da senhora T Ok, a gente tem que ir Abrir o cadeado Ah, tem que comprar? Eita Ok Abrir Coloque algo no café da manhã dela Que tenha gosto ruim Ok Onde é que tá a cozinha? Será que a cozinha é aqui? Não Aqui é a sala de estar Vamos ver Será que é aqui a cozinha? Não Aqui é outra sala Tem uma estrela aqui Eu quero estrela Como é que eu pego essa estrela? Eita Peguei Da hora Temos estrelinha Temos estrelinha Olha só Uma foto da senhora T Quando ela ainda era bonita Brincadeira Ela nunca foi Mas ela tava bem arrumada aqui, hein Confesso Eu tenho que saber tudo da casa da senhora T, galera Poxa Aqui é a cozinha dela Olha, ótimo Isso aqui é o que? É pimenta? Hum Ai Ela tá correndo Ah Me solta É o retiro que eu disse A senhora T me pegou pelo pescoço assim, ó E sacudiu tudo Ela é má Ela é muito má Eu não vou mais ter pena dela nunca mais Ó É aqui que ela vai deixar o cereal dela, ó Ah, ela vai comer na cadeirinha Toda feliz Ela nem sabe que eu tô chegando Pra arruinar os planos dela Senhora T, se prepare Vai ser agora Abriu aqui Olha lá ela Ela nem me viu Ela nem vai me ver Tá fazendo o banheiro? Você vai fazer um cocôzinho, galera Sabe como é que é? Ó, isso aqui é o que? É pimenta? Pegar o que também? Tá Ah, ela tá saindo Ela tá saindo Ai Vamos sair Vambora, vambora, vambora Meu Deus Ai Eu tô com a xígara dela, galera Eu roubei o café da senhora T Ó, ela sentou Vamos ver, vamos ver Ah, eu falei Ok, galera Eu coloquei ketchup E ela não gostou Porque mudou de cor Então tem que colocar algo invisível Entendi, beleza Esse jogo tá ensinando umas coisas meio Esquisitas, né? Eu não sou a favor de colocar nada na comida dos outros Nem você, né? Boneco do gato galáctico O que você falou que colocou no meu café? Agora eu não vou falhar, galera Vambora, vambora O que é isso aqui, hein? Eu não sei o que é Vinagre! Vinagre é horrível e não tem cor É isso Boa! Vambora, vambora! Ó lá ela Nem me viu Vamos lá Vai, senhora T Vai, senhora T Come com o vinagre Demais, demais Mano, ela vomitou Como assim, galera? Nossa, que horror Ok, o próximo objetivo é estragar a TV da senhora T Assim ela não vai conseguir assistir o seu show de terror favorito Olha, além de malvada, ela adora programas de terror Complicado, né? Assim não tem como defender você, senhora T Ah, o problema de terror é a própria escola Olha só Escolher uma habilidade Gás de espirro Gás da risada E gás da dança Eu quero muito ver ela dançando, galera Ótimo Temos o gás da dança Boa Isso Ela vai dançar? Pô, que jogo legal Gostei Agora eu entendi porque vocês queriam que eu jogasse Scary Teacher Ok, galera Eu comprei um pé de cabra Tem uma guilhotina aqui, meu Deus Nossa Vamos lá, galera Aqui é a sala da TV Eu vou quebrar essa TV dela Eu vou destruir a TV dela Não é aqui Será que é lá em cima? Eu acho que é, hein? Ela me viu Ela me viu Ai, ai Tá lá ela Scary Teacher Sai, sai, professora Meu Deus Será que ela vai cair na armadilha dela? Nossa, ela me viu Ai Pula, 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 pula Não posso bater em algum pé de cabra? Ah, não Me pegou Sai, assustadora Feia Tá bom Agora vamos lá A senhora até não vai me pegar agora Eita Ela colocou Aqui, galera É exato Ok Quebrei a TV dela Tchau, professora Tchau, tchau Espero que goste do seu programa de TV favorito Agora a gente tem que esperar ela ver a TV quebrada Isso vai ser legal Olha ela caminhando bem direitinho Vai descobrir que eu acabei de destruir toda a TVzinha dela E ela vai ficar com uma conta bem grande pra pagar Olha que legal Tem um monte de coisa aqui Uau Ó, vem agora Eu não gosto quando ela chora Mas eu também não me importo Ela enforca Próximo objetivo Arruinar o vestido da senhora T Assim ela não vai conseguir ir no baile de máscaras Olha o que tá escrito aqui Por que ela deveria se divertir Ué Ela é um ser humano, olha Olha aí Ela não gostou do vestido que a gente falou antes, galera Ai meu Deus do céu Ela acabou de falar que ela é bonita em tudo Onde é que será que tá o vestido da senhora T A gente tem que descobrir Ela tá subindo Será que é no quarto dela Opa Vamos E aí, eu peguei pra mim Legal Ok A gente pegou uma armadilha de urso Nossa Que extremo Galera Um bolo Jogar um bolo no vestido É aqui o quarto dela Não Mas aqui tem uma chave Boa É esse o vestido Não é esse, né Ai E aí, senhora T, tudo bem? Senhora T Com licença Eu vou só colocar aqui, ó Uma armadilha, tá E aí, você pisa aqui, né Aê, boa Foge, 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 foge Conseguimos Onde é que será que ela tá agora? Tá lá, tá lá, tá lá É aquele quarto, galera É esse quarto aqui Ai Senhora T, sai Nossa, que medo Eu sou tão esquisito Tá, ela ficou presa no banheiro, pessoal Eita Pé de cabra Armadilha de urso Tem um quarto aqui Será que é um quarto dela? Vamos descer aqui, galera O que tem aqui embaixo Ai, a cozinha Nossa Eu não tô me achando na casa dela É muito difícil de achar o que tem na casa dela Ai Sai Não Ela me pegou Ok, galera Agora eu tenho uma dica Eu posso cortar o vestido dela Então Eu vou atrás De uma tesoura Ou algo do gênero Pra poder cortar, né O vestido da nossa professora Vamos lá Encontrar uma tesoura, galera Será que nesse quarto aqui tem? Isso aqui é uma biblioteca Aqui tem um martelo Tá Martelo é legal Olha Tesoura Boa É isso, galera É isso Vou cortar todo Todo o vestido da professora Eita Pra onde é que ela vai vir, hein Ó Vamos ter que fugir dela Não Sai Vamos, vamos Sobe, sobe, sobe Ela me viu, ela me viu É aqui Toma Cortei Corre, 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 corre Meu Deus Será que era aquele? Eu não sei se era aquele vestido, galera Sai, professora Vai embora Uh Ela fechou Tá Vamos abrir aqui Vamos atrás dela Bem devagarinho, galera Será que vai dar, galera? Será que vai dar? Eu acho que vai Aí Ai, não Era outro vestido Ah, não Agora eu vou conseguir Eu prometo Vai ser muito rápido Ok Agora é speedrun, galera Vamos embora Sai correndo Vou direto pegar as tesouras E simplesmente Cortar o vestido da professora T Vamos lá Vamos lá, vamos lá Eita Ok Aqui Tesourinha Vem cá, tesourinha Tesouricha E o serrote também Por que não, né? Por que não pegar o serrote? Ela não vai me ver Ela não vai me pegar Ela não vai me pegar Ela vai ficar bem presa, na verdade Não me viu Boba Ela tá correndo pra mim Pode vir Pode vir, professora Ainda não me viu Boa Ok Vamos lá, vamos lá O vestido tá aqui, vai Cadê? Era um desses Aí Boa Avacalei tudo Vou pular aqui E vamos embora Não Ela trancou Ai, meu Deus Ela trancou a porta Não Não Eu vou ter que sair pela janela Isso, 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 isso Tchau, profe Boa Aí, agora vamos ver ela Reagindo ao vestido cortado Olha, galera É uma baita sacanagem, né? Alguém pegar e simplesmente cortar o seu vestido Especialmente quando ela é uma pessoa tão solitária, né? Ela é uma pessoa de matemática, galera Má Que ninguém gosta dela Daí ela vai numa festa Para se sentir bonita Se sentir legal Elegante E eu vou lá e simplesmente corto todo o vestido dela Poxa, macanagem, né? Bom Eu não me corto Agora Foi, foi, foi Ganhou, não Não No, meu favor Ganhou Bom, galera Com certeza o Scary Teacher é um jogo bem divertido Muito obrigado por terem recomendado E se tem mais jogos que vocês querem que eu jogue aqui no Gato Galáctico Ou então até mesmo com a equipe aqui do Gato Galáctico Comenta aí Já deixa o gostei nesse vídeo Se você pediu para jogar esse jogo E olha, compartilha também Porque isso nos deixa muito felizes E valoriza muito o nosso trabalho Hashtag Somiel Um grande beijo Tchau, tchau